Olá, muito boa noite pra você. Veja o que é destaque nesta sexta-feira, 4 de agosto. Suspeitos de agredir torcedor do CRB são presos em Maceió. Isso não foi proveniente após um jogo, né? Foi um caso, posso dizer, doutora, fortuito, né? Que não foi, não teve envolvimento de partida. Teve envolvimento de membros de torcidas organizadas que se consideram rivais. Polícia conclui inquérito sobre morte de homem com problemas psiquiátricos em Rio Largo. Foi verificado que a policial militar agiu em legítima defesa. E Lá São Domingos completa 104 anos de assistência. Você se sente feliz aqui no Lá São Domingos? Muito feliz, aqui foi uma vaga bem dada que a minha mãe botou. O Ponta Verde Notícias começa agora. Dois suspeitos de envolvimento no espancamento do torcedor do CRB na última quarta-feira foram presos pela polícia. Os detidos são diretores de uma torcida organizada do CSA. E de acordo com a polícia, estariam envolvidos com o crime. Isso não foi proveniente após um jogo. Foi um caso, posso dizer, doutora, fortuito, que não teve envolvimento de partidas. Teve envolvimento de membros de torcidas organizadas que se consideram rivais. Um dos presos é presidente da Mancha Azul. E por volta das 18 horas e 30 minutos, na rua Clementino do Monte, lá no bairro do Farol, a gente conseguiu interceptar o veículo, um palio e quente, onde estava o diretor, o diretor, o presidente da Mancha Azul, um dos diretores, presidente da Mancha Azul. E lá a gente conseguiu fazer uma intercepção. A gente, nossas equipes, conseguiram fazer a interceptação do veículo. Fizemos, realizamos a busca pessoal e a veicular, e foi constatado de fato que o condutor do veículo era um dos supostos envolvidos. O segundo preso é membro da diretoria da Mancha Azul. As investigações iniciais da Polícia Civil mostram que a vítima teria sido mais uma da violência entre torcidas organizadas. No entanto, não há confirmação de que ela vestia a camisa do CRB no momento do espancamento. Os presos foram levados para a sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital, onde a delegada Thalita Aquino registrou o flagrante. Durante a investigação, nós apuramos que pelo menos 10 pessoas estão envolvidas nesse crime. Alguns já foram identificados e nós continuamos. A investigação não parou. Na verdade, ela apenas teve início. Vamos realizar demais diligências para que a gente possa realmente punir todos os culpados por esse atento. O torcedor agredido está internado no HGE e está precisando de sangue. As doações de qualquer tipo sanguíneo podem ser feitas no Emoal em nome de Cimei, neste sábado, das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. O Emoal fica ao lado do HGE, no bairro do Trapiche. A polícia concluiu um inquérito sobre a morte de um homem com transtornos psiquiátricos durante uma abordagem policial em Rio Largo. Evandro Amorim traz as informações. O fato ocorreu no dia 23 de junho, quando Antônio Gouveia Júnior, de 32 anos, que tinha transtornos mentais, ele partiu para cima do carro do irmão com uma pedra, remessou uma pedra, tudo registrado pelo circuito de segurança. Depois, ele teria pego a mesma pedra e corrido em direção à polícia militar, pelo menos dois policiais. Foi quando uma policial feminina se deparou, ele ficou de frente a frente com a policial feminina e ela acabou atirando. A polícia concluiu o inquérito. Doutor, qual foi a conclusão do inquérito? Bem, foi verificado que diante de todo esse contexto, durante as investigações, através de câmaras de segurança, depoimentos de testemunhas, depoimentos dos parentes da vítima e também dos policiais militares que participaram da ocorrência, foi verificado que a policial militar agiu em legítima defesa, uma vez que ela utilizou o meio necessário ali, uma arma de fogo, de forma moderada, efetuando um único disparo, para repelir uma injusta agressão que estava sofrendo por parte desse indivíduo que iria arremessar uma pedra de grande porte em sua direção e isso poderia lhe causar lesões graves ou até mesmo a morte, caso ela não agisse naquele momento específico. Então, diante de todos esses requisitos, foi verificado que ela agiu em legítima defesa e o inquérito agora foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Portanto, o inquérito foi concluído e o próximo passo é a Justiça, com o Ministério Público. Exatamente. O Ministério Público vai avaliar e, entendendo também pela legítima defesa, vai requerer o arquivamento desse inquérito policial. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro. Uma parceria entre o governo de Alagoas e uma igreja permitiu a construção de uma biblioteca e de um campo de futebol para as crianças assistidas pelo Instituto Mandavê. Eduardo Henrique ficou encantado com a nova biblioteca. Ele foi um dos primeiros a conhecer o novo espaço do Instituto Mandavê. Eu vim através de uma irmã e minha irmã, por causa que eles já tinham entrado e eu não. Aí eu entrei esse ano, que está sendo inaugurada a biblioteca. Eu já aproveitei bastante e vou aproveitar mais ainda. Além dos livros, as crianças terão acesso a computadores conectados à internet. O outro equipamento social entregue foi esse campinho. Aqui as crianças poderão desenvolver várias atividades físicas. A ideia é gerar falcões, também o esporte. Futuros campeões no futebol e na vida. As construções da biblioteca e do campo foi por meio de parcerias. Quem faz o Instituto funcionar, além de todos os heróis que trabalham no Instituto, os heróis sociais, são os nossos apoiadores. Seja os doadores, que doam diretamente ao Instituto Mandavê, como as empresas que nos apoiam, as pessoas do Brasil todo que nos apoiam, porque acreditam no nosso trabalho e estão vendo o quanto de avanço social nós estamos provocando dentro do território do VEGEL. Uma das parcerias foi com a Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. A Igreja trabalha mundialmente em projetos humanitários. E sempre buscamos, de maneira parceira, encontrar lugares que possam desenvolver trabalhos tanto na comunidade como no meio familiar. O governo estadual investiu na construção do campo. É prioritário para o governo do estado de Alagoas e que mais manifestações como essas aqui do Instituto Mandavê possam estar presentes na vida das pessoas. Nesses cinco anos de existência, o Instituto Mandavê virou referência no desenvolvimento de ações sociais e culturais para crianças e jovens do bairro VEGEL do Lago. Ela também é responsável por inserir muitas delas no mercado de trabalho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, entregou o projeto da reforma tributária para análise do Senado, o que deve ocorrer até o final de outubro. De Brasília, a nossa correspondente, Fernanda Martinelli, tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você. Boa noite a todos. É isso mesmo, a proposta foi entregue ontem, o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, fez essa entrega ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Solenidade contou com a presença do relator da proposta na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, também do relator no Senado, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. E agora a expectativa é para que Braga apresente o cronograma de trabalhos. Ele pediu para isso um prazo de 15 dias e, com isso, o projeto comece a ser oficialmente debatido no Senado da República. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a expectativa é de que toda análise seja finalizada até o mês de outubro, porque os senadores querem se aprofundar em relação a esse projeto e a todos os pontos que envolvem essa proposta de emenda constitucional. O alagoano Arthur Lira falou sobre a entrega dessa proposta e também a análise no Senado da República. É importante para o país, é importante para as duas casas, é importante para o futuro das nossas gerações uma reforma que não seja acumulativa, que tenha simplicidade, desburocracia e que tenha segurança jurídica. Arthur Lira se comprometeu em focar na análise dessas alterações e finalizar o trâmite de todo o projeto até a última semana de novembro ou primeira semana de dezembro, para que com isso a PEC possa ser promulgada antes do recesso do final de ano. Volto com vocês. Obrigada, Fernanda. Mudando de assunto, falou em educação financeira? É claro, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Cabeça quente com as dívidas? Já não vê mais saída? Trabalhando só para pagar boletos? Você sabe que eu atuo há muitos anos na defesa do consumidor. E agora, quero te apresentar a Nacional G3. A Nacional G3 é uma empresa de planejamento financeiro para quem deve prestações do carro ou a fatura do cartão de crédito. Com experiência de mais de 12 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Unidades físicas para atendimentos presencial ou online, do conforto da sua casa. A Nacional G3 sempre apresenta as melhores condições para economizar o seu dinheiro. E o melhor, você não paga nada à vista. Se organize, saia do sufoco. Ligue agora para a Nacional G3, a única empresa que eu confio. 0800-888-3211 E você, está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Tem parcelas em atraso? O cartão de crédito está estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. O LAR São Domingos está completando 104 anos de serviços prestados a crianças e famílias carentes de Maceió. O LAR São Domingos cumpre uma missão centenária, ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. História que se tornou um dos marcos da assistência social de Maceió e que teve início como internato para crianças órfãs. Havia aqui em Maceió um professor, Domingos Moeda, muito querido da população, ele era filósofo, e ele sempre teve esse ideal de construir uma entidade que acolhesse crianças e famílias carentes de Maceió. Ele propôs esse objetivo ao então governador Fernandes Lima, ao comendador Gustavo Paiva, que dá nome aqui à rua de frente do LAR São Domingos, e essa ideia foi acolhida. Havia aqui, chegou a ter 200 crianças órfãs internadas em tempo integral, e ao longo de vários, vários tempos, muito tempo, ficou como orfanato. Foi quando, em 1995, chegou aqui um grande benfeitor do LAR São Domingos, o professor César Reis, do Rio de Janeiro, e trouxe a ideia de fazer um replanejamento do atendimento. E foi constatado que mais de 95% das crianças não eram órfãos. Então, ele trouxe aqui a ideia de fazer um trabalho de integração dessas crianças com suas famílias, e atendê-los todos na instituição. Isso foi a partir de 1995, e o LAR passou a ter o perfil atual de atendimento. Ao longo de 104 anos, muitas foram as mãos que ajudaram a manter o funcionamento do LAR São Domingos. Entre elas, está a dona Janete, costureira, responsável pelos fardamentos e vestes temáticas da instituição. Eu amo o meu trabalho, é muito bom, é gratificante. Hoje, o LAR São Domingos atende aproximadamente 500 crianças e adolescentes, matriculados em escolas e que participam de projetos sociais no contraturno. É o caso da Gabriela. Você se sente feliz aqui no LAR São Domingos? Muito feliz. Aqui foi uma vaga bem dada, que a minha mãe botou. Aqui elas se alimentam, nós distribuímos até mil refeições por dia, elas recebem todo o apoio de uma equipe de coordenação pedagógica, são submetidas ao esporte, à cultura, ao canto, à música, ao lazer, à integração social, à inclusão digital. A qualquer período do ano, o LAR São Domingos recebe inscrições de famílias que desejam se integrar aos projetos sociais. Para se manter em funcionamento, o LAR São Domingos conta, em grande parte, com doações da sociedade, que podem ser feitas através do telefone ou PIX. Então, nós queremos também, nessa data, agradecer muito à sociedade alagoana, que é quem tem realmente mantido a instituição funcionando nesses 104 anos. Você pode doar para o LAR São Domingos através do PIX, financeiro, arroba, LAR São Domingos, ponto com, ponto BR. Para mais informações, ligue para o 2121-1300. A Orla de Maceió ganhou mais uma opção de restaurante com comida genuinamente brasileira. Foi inaugurado um novo espaço gastronômico num hotel na Pajussara, que é aberto ao público. Refeições regionais com brasilidade, coloridas e temperadas são os carro-chefe do mais novo espaço gastronômico de Maceió, o Maindu, localizado neste hotel na Orla da Pajussara. Então, a gente quer, nesse conceito, mostrar um pouco da cozinha brasileira mesmo. Então, vai ter prato com castanha de caju, com caju, temos peixes aqui da região. Então, esse Maindu, ele é um restaurante que pode ser implantado em qualquer região do Brasil. Esse é o primeiro, que é o aqui de Maceió. E a gente quer, posteriormente, quem sabe, colocar também nos hotéis da nossa rede, que são internacionais. Porque assim a gente consegue também levar um pouco da nossa culinária, da nossa cultura brasileira, para esses outros locais. O restaurante conta ainda com carta de vinhos brasileiros, drinks e petiscos, que seguem a linha gastronômica do espaço. Outra premissa do estabelecimento é a sustentabilidade. O nosso restaurante e todo o nosso hotel, a gente não trabalha mais com plástico visível ao hóspede. Então, nossa água não é mais de garrafa plástica, os palitos, os mexedores, são todos de madeira. É uma forma do nosso hotel, do nosso restaurante Maindu, contribuir para a sustentabilidade de todo o nosso planeta. A equidade é outro valor incorporado à filosofia do restaurante. A gente, nós temos parcerias com vários grupos aqui de Maceió. Então, a gente está agora fazendo a seleção para ter funcionários que são refugiados, que não têm uma oportunidade de trabalho. Então, a gente vai dar essa oportunidade no nosso restaurante. É uma parceria com escolas aqui de Maceió, de gastronomia, porque elas auxiliam no ensino do nosso profissional aqui. Então, a gente acaba pegando estagiários dele e esses estagiários vão crescendo aqui no nosso hotel. Então, às vezes ele começa aqui como um garçom, ele vai a um chefe de fila, a um mestre. Ele começa como um steward, vira um ajudante de cozinha, um chefe de cozinha. Então, realmente a gente está aqui para ajudar toda a comunidade. Apesar de funcionar nas dependências do hotel, o atendimento do restaurante é aberto ao público em geral, para café, almoço e jantar. Aberto totalmente a passantes, ao público de Maceió, não apenas aos nossos hóspedes. A gente quer mostrar que realmente o restaurante Maindu, localizado aqui no Mercury, ele está realmente aberto à comunidade. Deu até água na boca, né? Amanhã tem ponto e contraponto falando sobre o tema do momento, o efeito Barbie. Eu converso com a neuropsicóloga Evelyn Lopes sobre o que pode explicar o efeito manada que levou muita gente a usar a cor rosa. Vamos ver um trechinho. Então, muita gente foi aleatório para o cinema assistir o filme da Barbie, porque, para lembrar, né, da sua infância. Matar saudade. Matar saudade, exatamente. Ou levar filhos para poder, né, assistir a temática. E, ao chegar lá, se deparou com uma pauta muito adulta, né, e saiu ali. O que é isso? E muitos easter eggs, né, porque tinha muita mensagem subliminar no filme. Mas o que é que a gente vê, assim, o que levou, né, a sua pergunta, o que levou essas pessoas a seguir essa manada, vamos dizer assim, sem um filtro, né? Muita gente que nem brincava de Barbie, por exemplo, muitos homens, eu vejo também, indo assistir o filme, né, que é justamente essa necessidade de pertencer. O Ponto em Contraponto é neste sábado, a partir das 7h20 da noite. Não perca! O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia mais uma vez. Para rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite, um excelente fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.